salvem as peruas hoje é dia de falar de belina aqui na garagem belina 2 ainda não havíamos testado uma delas a gente vai falar hoje sobre esse modelo da Ford tão icônico tão importante na vida de muitas famílias brasileiras essa é um exemplar L de 1984 então vamos conferir seus detalhes saudações pessoal hoje é dia de falar de belina aqui na garagem olha só que interessante a belina tem uma história muito legal ela foi lançada em 70 em 78 salão do automóvel vou falar daqui a pouquinho mais em detalhes sobre isso mas como eu já falei em outras matérias dirigir corcel a linha corcel é muito prazerosa de guiar dá para entender porque esses carros faziam sucesso na época fizeram sucesso historicamente numa época da Ford aqui no Brasil esse exemplar de 84 foi um ano ano antes do facelift em 85 veio aquela última mudança do corcel é com os a mudança na frente é o facelift os piscas laranja e tal então esse aqui é um 84 é um dos últimos antes dessa mudança o salão trouxe mudanças lá em 78 trouxe muita novidade como a gente sabe trouxe Passat novo mas falando de Ford trouxe corcel 2 né se a Volkswagen apresentou Passat com a nova fase digamos assim a Ford trouxe o corcel dois não é o corcel restilizado que trazia um estilo muito mais moderno e muito mais contemporâneo para a época inclusive uma coisa que é legal falar até comentei no nosso vídeo do Instagram é que eles trouxeram ele tem um que o corcel dois ele tem um que de Ford Granada né eu acho interessante o Del Rey também tem muito né E lógico é um derivado do corcel mas eu acho legal essa característica dos faróis grandes né é muito bem alinhado né com o contexto da época realmente foi um acerto são muito felizes nesse nesse desenho nessa mudança porque realmente o carro ficou com estilo muito mais renovado outra coisa legal seguindo por aqui essas rodas é com de três parafusos é uma característica pega os gordinhos você pega o o hilos interlagos né E daí você pega corcel e tudo mais tem três parafusos é muito engraçado é muito interessante né você notar essas coisas outra coisa legal quebra-vento quem tem carro antigo e não tem ar-condicionado e usa o quebra-vento sabe que o quebra-vento é uma função muito importante e ele funciona muito bem aliás vale ressaltar uma das mudanças legais o que é o que é que é interessante que essa belina ela tem impressão até de ser bem maior que a primeira belina mas é um efeito mais visual olha só o efeito do design mesmo que mudou e deu essa impressão é inclusive um dos destaques essa área em vidraçada a coluna B preta ficou muito legal né coluna B preta porque ela meio que ela deixou né o estilo mais leve e aqui atrás essa área em vidraçada grande inclusive com isso aqui vidro basculante vidro basculante para quem também andou muito em carro sem ar-condicionado é numa época que esse não era um item muito comum nos carros aqui do Brasil isso ajudava muito em viagens é se abrir aí e e só alegria e esse que o que é legal desse carro também aqui no exemplar de 84 um exemplo aqui não foi restaurado né então é um exemplar que tem apenas uma conservação e tal então é é sempre bacana você andar com esses carros com essa história né é tem quase 40 anos né é legal isso e fechando essa parte de design duas coisas uma é o limpador limpador é engraçado que eu vejo hoje muita gente andando na rua e não ligando o limpador traseiro eu acho incrível né e o pessoal na época é um opcional tudo era opcional até na década de 80 limpador desembassador era opcional é kit visibilidade depois que chamaram né então é curioso as pessoas não usarem hoje em dia meio que não valorizarem muito isso e a traseira por fim também eu acho que a traseira da belina ela ficou muito legal porque nós temos aqui as lanterninhas pequenas né mas vermelhas de um toque todo especial em casa teve uma ldo eu vou comentar dirigindo daqui a pouquinho mas eu acho belina realmente incrível e aqui é uma das razões que fez a belina um grande sucesso né olha o espaço traseiro para levar as crianças ou a padronagem de banco também de tecido mais simples nessa versão realmente são coisas legais de observar aqui temos algo interessante que é a luzinha de a porta muito charmosa e esse controle do retrovisor também esse carro tem um bed da mesbola veículos olha só essa caixinha de som seja essa alguma coisa provavelmente que o consumidor o comprador escolheu na época né meu pai teve um Passat a ls que na concessionária ele instalou o volante do ts em 82 bacana esse tipo de coisa né e aqui o painel que também foi remodelado a gente andou numa belina recentemente painel bem mais antigo claro painel estilo anos 70 para essa época já prévia dos anos 80 todo preto né saíram aqueles cromados e a Ford renovou a ideia é do carro comando de ventilação aqui detalhe do volante e o painel ali com tagiros no centro tem luzes espia também né é muito bacana mesmo aqui um toca-fitas enfim coisa de época é um acessório também né só colocava muito e transmissão de cinco velocidades que passou a ser utilizada no corcel em 1980 e para encerrar essa parte inicial a primeira abertura do capô é do corcel dois também né ao contrário do primeiro né da primeira série do corcel e o motor cht de 1,6 litro que entrou no lugar do motor anterior que era de 1,4 litro daquela belina que a gente testou anteriormente a primeira coisa para notar em belina e corcel falando de belina 2 corcel dois é como a Ford ela ela a se caracterizava na época pelo pelo silêncio né pela suavidade do funcionamento eu acho uma das coisas mais interessantes quando a gente fala desses carros é justamente isso né os motores eles têm uma suavidade de funcionamento que é interessantíssimo o silêncio né de maneira geral em comparação a outros modelos da época é um negócio muito bacana e como eu falei lá no início né esse exemplar é um sobrevivente né é um carro que a ideia do proprietário a gente já encontrou ele sem restauração justamente dentro de um contexto muito próprio né eu acho legal carro que é sobrevivente também que não passou por restauração não passou por nenhum processo é de reforma enfim coisas do gênero né um carro porque a gente sabe que esses carros com o passar do tempo eles foram sendo usados para um trabalho mais pesado por conta capacidade de carga do porta-malas mais ou seja e daí a gente teve realmente a eles foram acabando logicamente né com uso mais severo mas se dirigir uma belina originalzinha 1984 é realmente uma oportunidade muito bacana então começando lá do início na belina foi a uma das primeiras uma das precursoras das station egos no brasil a gente fala peru aqui são paulo rio de janeiro falam caminhonete mas enfim vocês entendem isso é exatamente o que eu quero falar ela foi uma das precursoras porque ela iniciou esse segmento tinha cinco a jangada antes disso tinha outras opções a própria vem a maguete que eu acho fantástico tô em busca de uma delas para gravar matéria mas a belina ela já veio num contexto um pouco mais moderno digamos assim né a gente andou na primeira belina que não é chamada de belina um é só belina você tem a belina 2 mas a outra é só belina e daí logicamente já foi bem aceita pelo mercado motor 1.4 uma dirigibilidade muito boa eu gosto muito de dirigir corsair belina já comentei tanto o corsair quanto dois são ótimos para guiar e daí no no salão de 1978 chegou a hora da ford mostrar as suas novidades para o público e foi justamente isso que eles fizeram com a apresentação do corcel 2 que foi uma uma não dizer uma revolução na época mas foi algo muito bem aceito pelos consumidores e a gente anda na rua ver o pessoal aí um pouco de um pouco mais idade olhando né fala pô talvez você tinha uma belina 10 conhecer alguém que teve porque o carro precisava de uma mudança e ele ficou muito bem acertado para o contexto da época né como a gente sabe o Passat também ficou de cara nova também foi um algo importante para a família né Volkswagen nesse sentido mas vocês veem né outra novidade bom daí evoluímos 1980 motor de 1,6 litros é que é um motor que tem um bom torque realmente o cht funciona bem casa bem na belina e a é uma transmissão de 5 velocidades que acaba te dando aquela digamos aquele ajuste ranger na pm não tinha visto ainda a o câmbio de 5 velocidades ele acaba te dando uma liberdade para fazer as coisas então você tá numa estrada você botou uma quinta marcha ela né o carro vai rodando mais tranquilo então a ideia de modo geral acaba sendo essa né então a quinta marcha e o motor cht de 1,6 litro resolveram a história o carro ficou bem acertado então você pensa numa família aqui levando coisa no porta-mala enfim eles realmente acertaram e o cht o casamento cht com esse câmbio aqui também ficou muito bom se a gente for pensar no contexto da época cara é bem legal eu falei de 1984 olha só essa é clássica hein ó beleza sempre tem essas coisas nossas gravações isso é muito legal falando no contexto 84 então foi o último ano antes do facelift útil aquela última belina né e também o último corcel aliás curiosamente eu acabo nunca falando muito né a gente fala mais de volkswagen mas em casa teve duas belinas a belina acho que era 78 79 não não era uma belina 77 aliás e depois teve uma belina 2 ldo cor de vinho com interior marrom aquele interior monocromático todo marrom eu lembro desse carro que tinha rodas de magnésio também cara fantástico né essas lembranças eu acho que elas acabam enriquecendo bem e para mim é muito legal porque quando eu era criança eu andava aqui no banco de trás no porta-malas também na época né podia andar então oportunidade de andar nesses carros dirigindo pô era meu sonho na verdade criança poder dirigir né então esses carros são legais a gente gravar matéria por conta disso né você acaba fim encontrando carros que andou na infância e tudo mais é bem legal e é isso aí a belina então daí acabou se despedindo mas deixou saudades porque um carro que foi um carro de família foi um carro usado para muitas coisas teve ambulância belina também ou seja belina é sensacional e a belina 2 é como mostrei né todos aqueles detalhes e tudo mais ela também é muito charmosa a arim vidraçada é tão boa aqui que mesmo sem ter o retrovisor do lado direito nessa versão é a primeira você consegue ter uma visibilidade só de olhar através do ombro você consegue olhar ou seja incrível e a maciez também é outra característica tanto que quase 40 anos sobrevivendo aqui as nossas ruas maravilhosas é é isso aí pessoal muito obrigado pela audiência o tempo tá meio feio hoje em mas vamos gravando obrigado um abraço tchau e aí e aí